Assando um espetinho aqui, um espetinho, e escutando a Rádio Casa 8000. Olha aí as montanhas, olha aí amigo Ivanil das montanhas. E aqui a Rádio Casa 8000, escutando a Rádio Casa 8000, aqui mais as crianças aqui, Rádio Casa. Comendo carne na sala, as crianças aqui escutando a Rádio Casa 8000, 8000 KHz. Olha aí Isabela, escutando a Rádio Casa, né? Rádio Casa, Rádio Casa 8000. Bom demais, sabadão, sabadão especial amigo Ivanildo. Escutando o Rádio Casa 8000 e assando aqui uma carne. Um espetinho, né? Bom demais. Falou galera, falou.